Cabeçama Mais de cinquenta Não sei se o motor ainda aguenta Tô pensando em chegar em casa O que será que ela vai fazer? Será que vai me mandar embora? Será que vai me perdoar? Eu já nem lembro porque briguei O que é que eu faço agora? Só a cerveja pode aliviar meu sofrimento Todo dia brigando Desse jeito eu não aguento Só a cerveja me faz relaxar Chegar em casa, pedir perdão Fazer amor com ela E amanhã A gente volta a brigar Será que vai me mandar embora? Será que vai me perdoar? Eu já nem lembro porque briguei O que é que eu faço agora? Só a cerveja pode aliviar meu sofrimento Todo dia brigando Todo dia brigando Desse jeito eu não aguento Só a cerveja pode aliviar meu sofrimento Só a cerveja me faz relaxar Chegar em casa Chegar em casa Chegar em casa Voltar em casa Chegar em casa